A construção do galo nos passes... Consegue segurar essa bola na frente, o América. Benítez. Aí o Benítez. Levava vantagem numérica, mas errou na escolha ao pavão. Benítez. 140 jogos, uma referência nesse time. Olha o Benítez, à frente da área, faz a abertura pro Nicolas. O Alê, toca pelo meio, Benítez, entre três, ainda o Benítez. Se apresentar dos aqueles, mas ele é um pouco mais marcador, né? Se posiciona mais à frente, dando esse combate que a gente vê aí, ó. É que você perde por um lado e ganha nesse outro. Dá uma pisadinha, deixa no Mariano. Toque foi curto, Benítez. Recupera. Não chega na bola, agora sim protege, fica de frente, coloca no chão. Vai na jogada individual, Benítez. O que vai vencendo, Maidana, Benítez, tenta o toque de... Benítez na cobrança, cobrança curta. Não faz o levantamento na área, agora sim. Vem o Arthur, buscando a segunda. É tudo que lamenta demais o jogador, né? Aí tem a oportunidade, começa com o titular, o galo que ainda precisa se... Caxias, um. Grêmio também, um. Benítez, entre dois, levou vantagem. Tem que soltar a bola rápido, né? Ele tava entre dois, já chegando um terceiro. Se usar a... Cobrança curta, Benítez, dá até pra arriscar, pé direito. Arriscou de longe. A bola veio variando, o Everson foi saindo quando viu a bola, não dava. Encosta o Benítez. Benítez. Busca a tabela. Fogá-lo. Acavadinha, acabadinha pro Benítez. Buraco no meio da defesa. Ele toca, arrasta, ele entra. O braço, vendo exatamente tudo aquilo que tava acontecendo. É grande defesa. Faz o levantamento na área. Corte feito. Sobre do Benítez. Tem que prender essa bola, tenta o drible. Se livrou bem da... Tirou o Maidana. Benítez, tem que prender, né? Olhou pra frente e tinha ninguém. Só não dá pra... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. I feel nauseous, believe me.